Quando ela descobrir que existem milhões de flores iguaizinhas a ela, isso vai cortar seu coração. Bom dia. Eu me julgava rico. Achei que tinha uma flor sem igual no mundo inteiro. Mas é apenas uma rosa comum que eu possuo. Uma rosa comum e três vulcões que batem nos meus joelhos, sendo que um está extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito grande. Bom dia. Bom dia. Você é um príncipe? Sim, sou. Sou uma raposa? Eu estou tão triste. Vem brincar comigo. Não. Por que não? Vai ser divertido. Cadê os outros? Que outros? Os outros caçadores. Não há mais ninguém além de mim. Por favor, vem brincar comigo. Eu não vou te machucar. Então por que tem uma arma? Eu não tenho uma arma. Deve ter uma. É um ser humano. Eu sou de outro planeta. Existem armas no seu planeta? Não. Verdade. Tem caçadores no seu planeta? Não. Tem galinhas? Não. Ah, bom. Nada é perfeito. Vamos brincar de esconde-esconde. Não posso brincar com você. Ainda não me cativou? O que quer dizer cativar? Podia ficar parada? Eu estou ficando tonto. Desculpe. Não quero ser extinta. Quer dizer que se me mexer, vai desaparecer de novo? É claro. Por quê? Você é um ser humano. Eu sou uma raposa. Eu caço galinha. Vocês caçam raposas. Mas eu não. Você é um ser humano e também mente. Está enganado. Eu não minto. Então não é humano. Ser cativado. Vamos ver antes que se mova. Veja se isso esclarece. Por debaixo do príncipe, você é um garoto. Igual a cem mil outros garotos. Sou uma raposa. Igual a cem mil outras raposas. Mas se você me cativa... Não serei como as outras raposas. E você não será como os outros garotos. Para você, serei a única no mundo e será a única no mundo para mim. Entende? Mais ou menos. Cadê você? Você se mexeu! Desculpe. Não acontecerá de novo. A minha vida é realmente monótona. Eu caço galinhas... E os homens me caçam. Eles vêm. Eu me escondo. Eles partem. Eu saio. Só isso. Mas se você me cativar... Tudo será diferente. Até mesmo os campos de trigo. Os campos de trigo? É claro. Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. O trigo tem a cor do ouro. Como os seus cabelos. Então será maravilhoso quando tiver me cativado. O trigo que é dourado me lembrará de você. Eu vou sentar, tá bom? O que eu preciso fazer? Bem, todos os dias. Você deve vir-se sentar onde está agora. Deve sempre chegar na mesma hora. Digamos, às quatro da tarde. Eu começarei a me animar lá pelas... Pelas... Três da tarde. Se você vier a qualquer momento, nunca saberia quando preparar o coração. E o que eu faço às quatro horas? Nada. Nada? Claro que não. Se você fizesse alguma coisa, eu teria medo e não apareceria. É assim. Depois que cativei a raposa, ficamos juntos por bastante tempo. Mas então, um dia, eu tive que dizer adeus. Eu acho que vou chorar. Não queria fazer mal para você. Mas você quis que eu a cativasse. Eu quis. Então você não lucrou nada, não é? Foi tudo uma grande perda de tempo. Não. Por você ter perdido tanto tempo comigo... Você me fez me sentir muito importante. Mas agora eu me sinto totalmente responsável por você. Devia ter avisado que aconteceria isso. Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Assim que ela disse aquilo, eu finalmente entendi tudo. Ela não era mais para mim como todas as outras raposas do mundo. Eu a cativei e agora ela era a única, pelo menos para mim. E minha rosa não era como todas aquelas outras, pois foi ela que eu reguei. Foi ela que eu pus sob a redoma. Foi a ela que escutei queixar-se ou gabar-se. Agora era a minha rosa, e era a responsável por ela. E eu tinha que voltar para tomar conta dela. Te trouxe um presente. É um segredo. Então eu escrevi aqui. Da última vez que a vi, ela estava sentada nos campos de trigo. E qual era o segredo? Somente com o coração, nós podemos ver com clareza. O essencial é invisível para os olhos. O nosso est Kirish Schüler O quê? Pois Kim